A discussão que se tem é a seguinte, será que 2018 é o fim do ciclo PSDB e PT? Se a gente olhasse até 2017, diria, olha, tudo indica que sim. Foi uma pesquisa que eu desenvolvi durante o meu estágio de pós-doutoramento. É uma análise em retrospectivo de como foram os resultados das eleições brasileiras entre 1994 e 2014 sobre PT e PSDB no Brasil. A pesquisa mostra que há uma concentração de poder muito forte, poder eleitoral muito forte nesses dois partidos durante todo esse período de análise. O ciclo político começa em 1994 e esses dois partidos vão, de fato, controlar a agenda eleitoral nacional até 2014 sem nenhum grande susto, sem nenhum grande problema. Embora nas eleições subnacionais isso apresente um custo para eles, porque tanto nas eleições estaduais, governador, deputado, quanto nas municipais, esses dois partidos nunca foram os partidos dominantes. É o período do ciclo PT-PSDB, é um período em que ele se organiza, o sistema partidário eleitoral brasileiro se organiza de tal maneira que você tem esses dois partidos apresentando candidatos. São os únicos dois partidos que apresentam candidatos em todas as eleições do período e são os únicos dois partidos que ficam em primeiro e segundo lugar. Porém, tem um fiel da balança aí que é o PMDB. O que acontece nesse período é que esses três grandes partidos, embora eles continuem controlando até 2014 o cenário nacional, gradativamente eles vão perdendo força, gradativamente eles vão distribuindo os votos, em especial quando nós falamos em eleições legislativas. No geral, o eleitor brasileiro é um eleitor de centro-direita. Como nós tivemos um processo em que, em termos eleitorais, o PT foi se aproximando do centro, as propostas do PT são propostas que sempre são mais social-democratas do que de esquerda, o PSDB, ao longo do tempo, também foi se aproximando da direita. Então, eles organizaram, sim, o sistema partidário e, por consequência, o eleitorado nesses dois polos. E, ao final desse período, nós estamos cada vez mais nos aproximando da direita. Os discursos e os debates que se dão nas campanhas mais recentes mostram isso. Nós estamos cada vez mais à direita e menos à esquerda. E, ao longo dessa pesquisa, foi possível testar até quanto que uma votação para presidente se replica ou depende da estrutura do partido. Há um índice chamado Índice de Presença Eleitoral. Ele vai de zero a um. Quanto mais próximo de um, maior a presença daquele partido no sistema eleitoral. Quanto mais próximo de zero, menor a presença daquele partido no sistema eleitoral. Então, eu aplico esse índice para os municípios brasileiros. Isso não tem nada a ver com o voto para presidente. E, quando a gente usa esse índice para o município, o que a gente percebe é que há uma diferença entre a votação para presidente e a presença eleitoral do partido. O PT é um partido que tem maior presença eleitoral no extremo sul e no extremo norte. E aí você pode estar pensando, Ah, mas e o Nordeste? O PT tem voto para presidente no Nordeste. Ele não tem presença eleitoral no Nordeste. Ah, mas o PT não tem voto para presidente no Rio Grande do Sul? No Sul? Não, não tem, mas tem presença eleitoral. Tem muitos candidatos, muitos eleitos, muitos votos. E o PSDB? O PSDB é o partido do centro-oeste, onde ele não tem muitos votos para presidente, mas ali ele tem muitos candidatos, muitos eleitos, muitos votos para deputado, para prefeito, para vereador. A votação do presidente é uma coisa deslocada da estrutura do partido. O eleitor deve levar em conta também a qualidade do parlamento. Se o sistema político não está bom como todo, é porque em boa medida o parlamento também não anda bem. É fundamental que a gente tenha uma universidade pública que estimule esse tipo de atividade, e a universidade pública brasileira estimula isso há muito tempo. Os contatos internacionais, permitir troca de alunos, troca de pesquisas, produção de fato. A universidade ainda me oferece a infraestrutura para que eu hospede um site, né? Então você, ah, espera aí, mas o que o prefeito de Curitiba falou sobre transporte durante a campanha dele? Se você entrar ali, você vai selecionando e você vai ver os vídeos dele. Onde ele aparece no horário eleitoral, em que entrevista ele falou sobre isso. Ou seja, é a universidade retornando à sociedade, dando estrutura para que a sociedade busque informação sobre esse tema específico. Então é muito importante a estrutura que a universidade sempre deu para os pesquisadores, e também é muito importante que os pesquisadores tenham em mente que uma das respostas tem que ser esse retorno para a sociedade. Então quem apostava, como eu, por exemplo, apostava em 2017, que em 2018 teríamos grandes chances de ser o fim do ciclo, agora eu começo a duvidar se isso vai acontecer mesmo dada a conformação das candidaturas. Mas nós estamos só no começo da campanha e ainda é muito cedo para fazer qualquer prognóstico. Mas eu te diria, o que é possível afirmar é que nós não teremos em 2018 a opção do outsider. Aquele sujeito que veio de fora do sistema não se concretizou. Vamos ter os mesmos, mais dos mesmos, talvez aí com uma mudança de forças eleitorais de um para outro, mas não do sistema para fora dele. Legenda Adriana Zanotto